Bom, gente, então nós vamos utilizar esse método de ensino à distância que a faculdade está nos oferecendo, uma maneira da gente contornar esse problema que nós estamos vivendo aí com o coronavírus, de modo que é considerado uma atividade letiva, é considerado uma aula dada, lógico que não tem a mesma profundidade, a mesma extensão de uma aula presencial, porque não tem o espaço para as perguntas nesse momento. Mas eu disponibilizo, seja através do e-mail da turma, ou seja, através da própria plataforma Canvas, onde a aula seja postada, ou no caso do oitavo período, que vai ser no Facebook, no YouTube, de alguma maneira seja encaminhado por vocês qualquer dúvida que vocês queiram esclarecer sobre essa aula. Essa aula, ela versa sobre a propedeutica do colo terínico. Nós já encerramos o primeiro módulo do nosso curso, com as nossas primeiras cinco aulas, e agora vamos entrar num módulo novo, onde nós vamos falar muito de oncologia ginecológica. Começando então da maneira correta, que é fazer uma adequada investigação do colo terínico. Eu gosto de introduzir essa aula contando para vocês uma historinha que eu vivenciei pessoalmente, que foi a grande redução da incidência de câncer de colo de útero invasor nos últimos 20 anos aproximadamente. No momento em que nós estamos vivendo aí de tanta controvérsia epidemiológica com a questão do coronavírus, vocês viram o que é uma ação eficaz de saúde pública quando se tem planejamento. Eu sempre brinco com vocês em sala de aula, que eu conto, existe a MBE, que é a Medicina Baseada em Evidência, e tem a Medicina MBE, a Medicina Baseada na Inferência do André, que não vale nada, mas que sempre ilustra para vocês alguns casos. Quando eu comecei meu exercício profissional há 20 e tantos anos atrás, no início dos anos 90, o que a gente deparava de casos de câncer de colo terínico invasor era muito grande. Praticamente não tinha semana que eu não fazia um diagnóstico novo, às vezes até mais de um, dois por semana, isso eu sozinho atendendo num ambulatório público de referência, de secundário, de atenção secundária em ginecologia. Era sempre aquela mesma história, uma senhora dos seus 60 e poucos anos de idade, que nunca tinha tido assistência, nenhum tipo de assistência médica ou de saúde em geral, provavelmente quando teve foi só na época dos partos e nunca mais fez um exame ginecológico, e quando aparecia para a gente era sempre aquela história já de um tumor avançado que se manifestava por alguma complicação, como uma infecção secundária, que dava às vezes uma secreção vaginal purulenta, às vezes um sangramento incontrolável, eu lembro que várias pacientes assim, às vezes com sangramento mesmo decorrente do crescimento da neovascularização do tumor, algumas outras situações como, por exemplo, estadios avançados, quando ela fazia compressão bilateral dos ureteres e fazia hidronefrose, né, e desenvolvia um quadro de ciência renal, e aí que ia ser diagnosticado um caso de câncer de colo de útero, que com certeza já tinha anos de evolução, 10 anos ou mais, como nós vamos ver, é que a história evolutiva do câncer de colo de útero é muito longa, dá muito tempo da gente poder intervir. Então o que aconteceu? Até início dos anos 90, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aproximadamente 35 mil diagnósticos novos de câncer de colo de útero invasor no Brasil, todo ano. Hoje, essa incidência caiu a metade, 16, 17 mil casos, depois vocês vão procurar um documento que eu já cito aqui, que eu gosto de usar ele como referência, que são as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo de útero, que é do Ministério da Saúde, e lá mostra essa curva descendente da incidência de casos de câncer invasor de colo de útero. Por que isso aconteceu? Porque no final dos anos 90, e não vou falar de nenhum governo, de nenhuma política, a gente tem que reconhecer as estratégias políticas quando elas são favoráveis, houve um reconhecimento de que isso era um problema grave de saúde pública, e a propedeutica do colo de útero foi trazida para a atenção primária em saúde. Então deixou de ser uma coisa do especialista em ginecologia, e passou a estar no âmbito também do médico generalista, que eu sempre falo com vocês, que a importância da faculdade é formar um médico generalista. O enfermeiro tornou-se habilitado a colher citologia, e ele colhe citologia muito bem. O grande método de rastreio, nós vamos falar aqui de coposcopia, vamos falar de biópsia, mas vamos falar principalmente de citologia, que é o meio principal de rastreamento consagrado para a detecção das lesões pré-invasoras do câncer de colo de útero. De modo que quando se trouxe esse cuidado para a atenção básica, próximo da casa da paciente, num horário flexível, onde tem unidade de saúde, por exemplo, que disponibiliza dentro da estratégia de saúde da família, toda terça-feira à tarde é dia de coleta de citologia. Então a mulher sabe que ela pode ir lá, vai ter o enfermeiro, o médico, ou outro profissional qualificado para poder fazer essa coleta. Lógico que precisa mais do que isso, precisa de ter um laboratório de referência, capacitado, habilitado, onde existe um citotécnico que domina o assunto, onde existe um patologista experiente para analisar os casos alterados e fazer o laudo. Tudo isso funcionou e ainda funciona muito bem no nosso país. Para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter reparado em ambulatório, que os laudos de citologia, eles são todos mais ou menos padronizados, né? Por quê? Porque aquilo é um sistema do Ministério da Saúde que chama CISCAM. Hoje o CISCAM unificou o CISCOLO, o antigo CISCOLO, e o antigo CISMAMA, que eram os dois sistemas online do Ministério da Saúde, para a coleta desses dados da citologia e, no caso, da mamografia para a mama, né? Hoje foi unificado no CISCAM. Mas vocês já devem ter notado que o laudo, ele vem mais ou menos padrão. Do norte a sul do Brasil, aonde for, do Iapoca, do Chuí, onde vocês escolheram uma citologia, o modo de requisitar e o modo de laudar é um padrão do SUS, do Ministério da Saúde, que vale para todo o território nacional. As clínicas privadas não são obrigadas a adotar essa terminologia, mas acaba que adota muito parecido. Com isso, e com mais essa, além dessa referência laboratorial, e com uma referência de encaminhamento das pacientes que apresentavam citologias alteradas, onde se pôde, eu vou falar no final da aula do CAF, né? Da cirurgia de alta frequência, que é um método de abordar as lesões pré-invasivas, a incidência veio gradativamente caindo, de modo que nós chegamos nesse número aí, que não é maravilhoso, mas conseguimos 50% da redução da incidência dos casos de câncer de colo invasor. Obviamente que, com esse programa, a incidência de lesões pré-invasivas aumentou. Mas o objetivo é esse mesmo, é detectar as lesões, não nesses estadios avançados que eu falei no início da nossa conversa aqui, dos tumores infectados, sangrantes, invasores, exofíticos, mas as lesões ainda não perceptíveis clinicamente, mas passíveis de serem rastreadas pelos profissionais, através da citologia, através da coposcopia. Então, isso foi um ganho muito grande nos últimos 20 anos. Eu considero isso uma revolução, uma medida de saúde pública eficaz. E, provavelmente, vocês vão estar vivenciando uma outra nos próximos anos agora, eu falo um pouquinho dela no final da aula também, que é a questão da vacina do HPV, que foi agora incorporada no calendário vacinal, agora já tem alguns anos, mas hoje faz parte do calendário vacinal obrigatório, que não fazia até alguns anos atrás, e que, provavelmente, vai fazer uma nova inflexão nessa curva, e vai mudar de novo a história natural do câncer de colo de luta. Mas ainda é cedo pra gente poder falar isso, né? O objetivo da vacina realmente é pretencioso acabar com os casos de câncer de colo de luta, acabar totalmente nunca vai ser possível, mas, pelo menos, fazer uma redução ainda muito mais acentuada do que essa de 50% que a gente levou 20 anos pra conseguir. Então, vamos lá, né? Tá aí a figurinha do colo de luta, eu já falei que vocês têm que ter olho clínico, todo mundo tá vendo ali que é um colinho bem epitelizado, rosinha, provavelmente de uma mulher no menacme em período periovulatório, porque o orifício cervical tá entreaberto com um pouquinho de secreção mucosa, o orifício é em fenda, provavelmente é de uma mulher que já teve filhos, né? Ou, pelo menos, entrou em trabalho de parto, aquela questão do olho clínico que eu já falei que vocês têm que ter. Então, passa um espécie pra ter que olhar nessas coisas todas. O colo é aquela porção, né? Aproximadamente um quarto do volume do útero que faz projeção pra dentro da cavidade vaginal, né? Os outros três quartos do útero fazem projeção pra dentro da cavidade abdominal e não são acessíveis à visualização direta. Então, uma das grandes vantagens que o colo tem e onde é possível fazer isso é o fato de ele ser acessível ao exame ginecológico. É diferente, por exemplo, de um ovário, é diferente, por exemplo, do pulmão, né? Onde eu dependo de algum método complementar pra poder fazer uma avaliação. Não tem nenhum trabalho mostrando, por exemplo, que fazer outra sonografia vaginal periódica seja efetiva pra reduzir câncer de ovário invasivo, não tem nenhum trabalho mostrando que fazer radiografia de tórax, seriadamente, seja eficiente pra diminuir câncer de pulmão invasor, mas tem N trabalhos mostrando que fazer exame ginecológico frequente, com a frequência que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho preconizado pelo Ministério da Saúde, é eficiente. Então, a grande vantagem do colo é essa, ele ser acessível ao exame ginecológico pela projeção que ele faz dentro da cavidade vaginal, né? Eu sempre brinco com vocês assim, eu sei que vai pro YouTube, mas assim, já o paciente falou que o melhor de tudo era se o colo do outro ficasse no joelho. Não fica no joelho, mas pelo menos fica acessível ao exame ginecológico. Então, tá eleito do jeito que eu falei pra vocês. Presta atenção naquela área mais vermelhinha, ao redor do orifício cervical externo ali, né? Nós vamos comentar daqui a pouquinho do equitrópio, da zona de transformação, da metaplasia, mas é aquele colo clássico aí, ela tem um buco cervical filante aí, cristalino, tipo clara de ovo, que indica que é de uma mulher no menáquine, provavelmente em período ovulatório. Só pra vocês se acostumarem, é competência básica de aluno do sétimo período, vocês já passaram pelo sétimo, fazer um exame ginecológico e identificar o colo. Quando vocês começam no ambulatório de ginecologia, eu sei que vocês têm dificuldade até de identificar o colo, mas agora no oitavo, é habilidade mínima. Quem não souber, pode voltar pra trás do período cítrico anterior e fazer de novo, porque todo mundo tem que saber identificar, visualizar e chegar ao colo completamente, além do auxílio armado, que nós vamos ver aqui, que é da corposcopia, que já era especialista, mas que eu comento um pouquinho também. Então, esses conceitos aí são importantes para vocês manterem, para vocês conhecerem. O conceito de ectossérfice, que é toda a região do colo, e voltando aqui no slide, que está relacionada ao epitério escaboso, que é o mais visível a olho nu ou a propenêutica pela corposcopia, toda a superfície externa do colo. Nós temos a endossérfice, que não costuma ser visível ao exame ginecológico, por quê? Porque ela fica localizada dentro do orifício cervical. A diferença é que o epitério de revestimento dela é do tipo cilímbrico, do tipo colunar, como se dizem na bestologia, e que também pode ser sede de câncer de colo de útero. Existe uma forma chamada adenocarcinoma, menos frequente do que o carcinoma escamoso, mas que representa 8% a 10% dos casos, e que tem origem nesse tipo de epitério, como nós vamos ver na aula da semana que vem, de câncer de colo de útero. Outro conceito importante é o de ectrópio. Alguns autores chamam também de ectopia. Quando eu falei dessa área vermelhinha aqui, é isso aí. O que é o ectrópio? É justamente uma área de endossérfice, de epitério glandular, de epitério cilímbrico, que está se exteriorizando, fazendo projeção para o lado de fora, e que representa então uma área de ectopia, de ectrópio, que é o nome correto que a gente chama. Ele costuma ser identificado, principalmente nas mulheres, no período reprodutivo da vida, porque essa exposição do ectrópio é estrogênio-dependente. Você não vê isso na menina, não vê isso na velhinha. Você vê isso nas mulheres, no período reprodutivo da vida. Tem ainda o conceito de junção escamo-colunar. Vocês vão lembrar lá da patologia, da GEC. Esse conceito pode ser identificado histologicamente no ponto certinho onde o epitério escamoso encontra-se com o epitério colunar, com o epitério cilímbrico glandular. Vocês vão lembrar lá da patologia que todo câncer de colo de útero, ele nasce da GEC. Por isso a GEC tem que ser visualizada, sendo que possível, e tem que estar representada nas amostras da citologia. Toda citologia avalia a sua origem da célula de origem escamosa ou de origem colunar. Mas uma citologia que não tenha essa representação, ela é considerada insatisfatória e às vezes precisa de ser repetida. Às vezes a condição é inerente à própria paciente, mas na maioria das vezes é inerente ao exame ginecológico, que a coleta, a técnica da coleta, nós vamos mostrar ali bem feitinho. Tem ainda outro conceito da patologia, que é o conceito de metaplasia escamosa. Vocês vão lembrar que metaplasia é a transformação de um tecido em outro. O que vai acontecer com o tempo? Essa zona vermelhinha do equitrópico, que é epitério glandular cilímbrico que está se exteriorizando a partir da endossese, vai sofrer uma transformação, o conceito de metaplasia é a transformação, se transformar então num epitério escamoso também. Isso é um processo que dura anos, ao longo da vida reprodutiva da paciente também. Então metaplasia escamosa é esse conceito. E tem ainda um outro conceito, que vocês podem ter um pouquinho mais dificuldade de entender, mas que tem que ser identificado, principalmente no momento do exame ginecológico, que é a asia da foboscopia, que é o conceito de zona de transformação, que é exatamente a área que está sofrendo essa transformação de metaplasia escamosa. Então o conceito de zona de transformação, porque a zona de transformação, ela pode sofrer as chipias celulares identificáveis, principalmente na corposcopia, ser origem também dos cânceres de colo de uro. Então são conceitos fundamentais aí que você já tem da anatomia, da patologia, que eu estou passando aí rapidinho. Aí mostrando também então, o orifício externo do colo, onde está a última setinha embaixo aí, o orifício interno lá em cima, e o canal endosservical, que é onde a gente introduz a escovinha para poder colher elementos representativos dessas estruturas que eu acabei de discutir com vocês aí. Então olha aí, está a jeque ali, a representada, onde junta? Do lado direito aí da figura, da minha direita à esquerda de quem está de frente, o epitélio glandular, que forma criptas, e do outro lado o epitélio escamoso, que é típico do revestimento da ectocese. Existe um ponto onde eles se encontram, o que a gente chama de jeque, junção, escamo, colunar. Todo patologista precisa de identificar a jeque para poder ter certeza do ponto de origem onde nasce todo o câncer de coliúdo, nasce na jeque. Então tem que ser identificado em uma amostra representativa. E aí mostrando esses conceitos também, já no estado diferente daquela figura anterior. Eu vejo uma grande área de ectrópio, principalmente no lado anterior do colo, as suas bordas estão bem definidas, é onde o conceito que eu falei ali de zona de transformação, onde eu passo de ectocese para endocese que vai sofrer metatlasia escamosa. E essa área mais vermelha aí é a área angular, que veio lá da endocese e está migrando, está se exteriorizando e que um dia vai sofrer o processo de metatlasia escamosa. O orifício cervical em fenda aí embaixo, claramente visível, mostrando aí que a jeque vai estar representado os locais que possam, por exemplo, me guiar tanto para a coleta da citologia, quanto se for o caso, dependendo do achado citológico, da realização de uma biótese, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Então a relação jeque-ectrópio demonstrada aí nessa figura. E mostrando aí um pequeno aumento, isso é uma imagem de coposcopia, a região de metaplasia escamosa. Vocês vão ver uma linha branca aí no centro da figura, que é a zona de transformação. Notem que um tipo de epitélio que reveste a porção superior da figura é diferente do tipo de epitélio que reveste a porção inferior da figura. Então toda a área do angular que veio orindo da endossérvice vai sofrer metatlasia, transformação em escamoso, que é o epitélio que reveste a ertossérvice. E outra coisa que a gente consegue utilizar para evidenciar essas regiões, esses pontos de referência, é a solução de Chile, que todo ambulatório de citologia e de ginecologia tem que ter presente aí. O teste de Chile é uma coisa muito antiga na ginecologia, mas ele não está superado. O Chile é uma solução iodada, é a base de Lugol de iodo, que ela é aplicada, a gente broca o colo com uma gazinha ou com um algodão embebido na solução de Chile, faz mesmo a pintura ali do local para haver afinidade que essas células têm pelo iodo. Vocês vão lembrar que a ectossérvice é rica em células que contêm glicogênio, né, que têm afinidade pelo iodo. Então ele cola de pretinho, igual está aí na figura, fica escurinho mesmo, né. E eu digo que então o teste de Chile é negativo. Cuidado que vocês não confundirem essa terminologia. Chile é negativo, iodo positivo. Notem que o colo está todo corajinho, pretinho ali, né, só o orifício cervical que está um pouquinho contornado ali que já vai começar a epitélio glandular. Então após aplicar a solução de iodo, de Chile, a solução do local, eu digo que o Chile, nesse caso, é um Chile negativo ou iodo positivo. Diferente dessa outra situação aí, notem que tem uma grande área no lábio cervical posterior, mais ou menos aí às seis horas aproximadamente, aí no centro da figura, mostrando uma grande área que não captou iodo, né. Ficou branco, às vezes fica só iodo clara, né. Nesse caso, eu digo que o teste de Chile é positivo ou iodo negativo. Lá em cima, à direita também, mais ou menos ali às duas horas, tem uma outra área também que não está captando bem o iodo. Embora o teste de Chile, ele por si só, não signifique nenhum diagnóstico suspeito, mas ele indica, por exemplo, as áreas que vão merecer uma atenção mais cuidadosa no momento da corposcopia ou quando eu for fazer uma biópsia, corposcópio dirigido, eu saber onde procurar. Isso melhora o índice de positividade da minha biópsia. Então, o teste de Chile, embora muito antigo, ele não está abolido do exame ginecológico. É o primeiro passo que a gente faz logo após a coleta da citologia. Não pode fazer antes porque senão o iodo atrapalha, obviamente, a identificação das células na lâmina. Mais uma vez, colida a citologia, o próximo passo é fazer o teste de Chile. Bom, a citologia umbótica, nossa aula propedeutica do colo, ela é realmente o principal tempo da propedeutica do colo para o carnicidina. É um exame muito antigo de simples execução, feito até em grande escala e que a grande finalidade dela continua sendo, como está descrito aí, não diria nem para o rastreio das lesões pré-neobásicas, mas as lesões pré-invasivas, das chamadas NICs, neoclasias interpeteriais cervicais, antes que seja ultrapassada a membrana basal e o câncer seja rotulado como invasor. Então, ela é um exame de boa sensibilidade, excelente especificidade, vocês lembram a diferença desses conceitos aí? Se achar uma célula atípica, ela pode procurar, porque tem uma origem, porque tem não surgido nada. A especificidade é boa, passa de 90%, como vocês estão vendo aí. A sensibilidade é mais examinador dependente, é mais laboratório dependente, mas ainda assim é muito boa, suficiente para ser recomendada universalmente. Hoje em dia, já está estabelecido, se vocês consultaram o documento que eu citei no início da aula, sobre as diretrizes brasileiras para rascinamento de câncer de córdia útero quando iniciaram a coleta. Então, antigamente, tinha essa história aí de que podia ser iniciada em torno de 1 a 3 anos após o início da atividade sexual. Hoje em dia, esse conceito mudou. Para a maioria das mulheres, vocês podem estabelecer isso aí, até vou atualizar isso aí nesse slide depois, eu fiz uma revisão deles ontem, mas alguma coisinha pode ter passado. Hoje em dia, a gente considera que a idade inicial para a coleta da citologia é 25 anos de idade. Isso está lá no documento do Ministério da Saúde. Lógico que tem críticas quanto a isso. Se você pensar que uma mulher de 25 anos de idade já pode ter, por exemplo, 10 anos de atividade sexual, como todos nós sabemos, o câncer de córdia útero é relacionado ao HPV, que é uma DST, então tem críticas nisso daí. Se vocês perguntarem, você já viu um caso de câncer de córdia útero invasor na mulher de 28 anos? Já. E aquilo não começou ontem, aquilo começou há 10 anos atrás, provavelmente. Mas do ponto de vista estatístico, o SUS trabalha com estatísticas, os epidemiologistas do Ministério da Saúde são pessoas sérias, a gente parte do pressuposto que a maior parte da população vai estar coberta quando se inicia o rastreio a partir dos 25 anos de idade. Tem exceções, né? Pacientes que já tem o diagnóstico de infecção prévia para HPV, pacientes soropositivas para HIV, alguma coisa nesse sentido. Mas para a maioria das mulheres, o rastreio hoje é preconizado a partir dos 25 anos de idade. E o intervalo, é outra coisa também que agora é ponto pacífico. Lembrar que todas essas diretrizes podem mudar com o tempo, né? Os conceitos de epidemiologia mudam, o coronavírus pode mudar, que muda até toda semana, muda até todo dia, né? Eu consultei o coletivo epidemiológico do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no 04 do dia 4 de março, o 05, no dia 13 de março, já tinha todos os conceitos completamente diferentes do que caso suspeito, caso provado. Pacol, obviamente, é uma coisa que demora mais, mas pode mudar. Mas a diretriz vigente atualmente, a periodicidade, hoje, ela é estabelecida o seguinte. Toda mulher que tem dois exames consecutivos negativos para malignidade colhidos no intervalo de um ano, ela pode passar a coleta para a trianual. Então, que está aí, a periodicidade. anual, duas coletas consecutivas, se ambas negativas para malignidade, aí pode passar para a trianual baseada naquele período que eu falei de longa história evolutiva do câncer de córdia. e outro conceito importante da epidemiologia também é o tempo para encerrar a coleta. Chegar aquela velhinha lá no ambulatório de 80 e tantos anos de idade, ela vinha aqui colher um preventivo. Do ponto de vista epidemiológico, não precisa mais. É ruim a gente pensar assim, mas o que eu quero dizer? É baseado em expectativa de vida. Se eu estou falando de uma doença que tem 10 anos de evolução, uma mulher aos 69 anos de idade, que é a data limite, vou corrigir ali também, hoje para vermelho, em 65, vamos mudar para 69, ela não tem ainda, na atual expectativa de vida da mulher brasileira, expectativa de vida para sobrevivência são câncer de córdia de útero. Lógico, você não vai falar isso para a velhinha de 80 anos que é falta de educação, mas se ela não morreu até os 69 anos de câncer de córdia de útero, provavelmente ela vai morrer de outra coisa que não câncer de córdia de útero. Ela vai morrer de AVE, de AM, de infratura, de pó, de qualquer outra coisa, mas não vai morrer de câncer de córdia de útero. Então, assim, o Ministério da Saúde preconiza que mulheres acima dos 69 anos, com exceções também, algumas que já tenham sido tratadas de lesões para invasoras, todas as regras têm exceções, não precisa mais continuar colhendo citologia. O que não quer dizer que não precisa continuar fazendo exames ginecológicos. Lembrem disso, exames ginecológicos é uma coisa, exames ginecológicos com coleta de citologia é outra. Ela pode se usar no exame ginecológico por causa de uma queixa, não quer dizer que não tem que fazer um exame especular, não quer dizer que não tem que fazer um toque, né? O exame ginecológico é uma coisa, o exame ginecológico com citologia é outra. Até os planos de saúde reconhecem isso, eles remuneram a parte, da citologia, né? Porque eu posso fazer uma consulta ginecológica sem colher citologia ou colher citologia. E outra controvérsia também que já está pacificada é se as mulheres que já foram esterectomizadas ainda precisam de continuar colhendo câncer de col... citologia para câncer de colo de útero. Não precisa, mas assim a paciente não tem a obrigação de saber se o colo dela foi retirado na esterectomia ou não. Nós é que temos que saber, né? Existem as esterectomias subtotais que às vezes indicam uma esterectomia para ela há 10, 15 anos atrás por conta de uma doença do corpo uterino, por exemplo, um mioma, por exemplo, uma adenomiose, o útero foi removido, o corpo uterino, mas o colo ficou. O paciente normalmente não sabe disso, tá? A gente é que tem que saber para ela. Eu me lembro de um caso, sempre conto os MBR, vocês brincando aí, de uma velhinha que tinha sido esterectomizada há mais de 20 anos atrás, um dia apareceu no ambulatório com a queixa, eu fui examinar mas tinha uma lesão vegetante no colo dela. Quer dizer, tirou o corpo, mas deixou o colo. Ela não é obrigada a saber disso. Então, se você fizer uma esterectomia subtotal, não é errado, você tem que orientar a paciente que ela tem que continuar seguindo o rastreio como todas as outras mulheres que tem útero, tá? Como a paciente normalmente não sabe disso, não tem o anato patológico, não foi informada, às vezes acontece esses escapes aí. Não pode. Agora, se ela é realmente esterectomizada total, tirou o colo e o corpo do útero por outra razão qualquer, ela não precisa continuar fazendo rastreio, a menos que a indicação da esterectomia tenha sido uma doença própria do colo. Nós vamos ver mais pra frente como fazer follow-up, segmento de paciente tratada de câncer de colo de útero na aula que vem. Nós vamos discutir isso daí. Aí vocês podem perguntar, mas por que que deixa o colo? Bom, gente, totalizar ou fazer subtotal uma esterectomia como tudo na vida tem vantagem e desvantagem, riscos e benefícios. Existe a técnica cirúrgica descrita de esterectomia subtotal, não é errada. Em princípio, toda esterectomia deveria ser total porque ele não deixaria esse risco pra trás. Mas existem dificuldades técnicas pra isso, situações de emergência. Eu me lembro de ter feito umas três esterectomias subtotais na minha vida. De certa forma, a gente arrepende de tolas, mas foi uma situação de emergência pra tratar a doença própria no corpo, terino, numa urgência e não uma esterectomia durante um ato obstétrico, por exemplo, onde totalizar não é tecnicamente fácil. Mas se fizer, não é errado fazer, tem que orientar o paciente, tem que continuar com a venicidologia de acordo com o rastreio preconizado pra todas. Do contrário, se foi total, não precisa. A técnica de coleta, o chover no molhado, aí você já conhece esse material aí direitinho. A espátula assim, aí em cima, a espátula de aire, um palitinho de picolé, e a escovinha embaixo aí pra colher da maneira correta. Eu acho que todo mundo já deve estar praticando isso aí. É função de médico saber fazer isso daí, qualquer médico, qualquer médico generalista. Não é função de especialista, não. O pessoal da enfermagem sabe fazer, né? Então, vocês também tem que sair e saber, mesmo que vocês não gostem, é função de médico saber fazer isso daí. Então, tá ali o jeito de fazer, o jeito de rodar a escovinha, a espátula do lado esquerdo da figura aqui, do outro lado introduzindo a escovinha no canal cervical. A escovinha que na maioria das vezes obtém a amostra da jeque, né? Então a coleta tem que ser bem feitinha. Nem tão levinho, que você não obtenha material suficiente, mas também nem tão intenso, que você traumatiza o colo, às vezes provoca algum sangramento, inviabiliza a qualidade da amostra. Isso vale pra escova também, introduzindo o tanto certinho, colada 90 graus pra direita, 90 graus pra esquerda, retira e confecciona o esfregaço conforme demonstrado aí na lâmina, né? A primeira metade da lâmina a gente faz o esfregaço da ectossese longitudinal, a outra metade a gente faz o esfregaço da endossese em sentido horizontal, em sentido transversal, rodando a escovinha assim, não é? É esfregaço, não é misturaço. E aí, nós vamos interpretar essa citologia depois. Vocês já devem ter ouvido falar na antiga classificação de Papa Nicolau. Antiga porque ela é mais do que centenária mesmo, né? É um brinco assim que o Papa Nicolau morreu de velho, morreu mesmo, né? Essa classificação ela já está em desuso. Eu ainda cito a revista que ela foi utilizada durante décadas e décadas, né? Foi consagrada, mas depois ela foi vantajosamente substituída pela classificação de Bethesda. Mas pode ser que é uma literatura mais antiga ou até as pacientes às vezes ainda falam assim, eu já vim aqui fazer meu Papa Nicolau. O Papa Nicolau hoje não está mais em uso aí. A gente substituiu por essa classificação aí, né? Que foi implementada no final dos anos 80 e já revisada há bastante tempo também, que é a classificação de Bethesda. Todos os laudos citológicos hoje são baseados na classificação de Bethesda. Bethesda é uma cidade americana. A primeira coisa que a classificação de Bethesda avalia é se o material que você colheu é satisfatório ou insatisfatório. A expressão satisfatória, mas limitado, por, já está ficando em desuso também. Já tem revisões mais recentes aí que estão tirando o satisfatório, mas limitado. Insatisfatório é o quê? Aquela amostra que às vezes não foi adequadamente colhida, aquela amostra que foi colhida durante um período menstrual, o sangue prejudicou o patologista de visualizar, ou após atividade sexual, onde às vezes, por exemplo, pode apalhar pela quantidade de espermatozoides na lâmina, uma avaliação alcoótica correta. Uma situação muito comum, por exemplo, às vezes, diante de uma DST, com a secreção vaginal pululenta, não é o melhor momento de você colher uma citologia. Às vezes, o patologista bota lá para você assim, desfregar seu exudato pululento, dificultando a avaliação alcoótica predigna. Fala, vou tratar e colher de novo depois. Porque a citologia, embora ela valia, está mais embaixo aí, está no próximo de infecções, ela não é essencial para isso. Eu não preciso de citologia para dar diagnóstico de cricomonias, de candidias, de vaginose, de clamídia, de nada disso. Isso é diagnóstico clínico. A citologia dá também, de quebra dá, mas nem tem tanto valor assim para a gente, né? Então, a principal avaliação dela é para a oncologia mesmo. Ela avalia as alterações reativas ou reparativas do epitério, às vezes, vem escrito assim, inflamatório, né? Isso só tem valor se tiver expressão clínica. A maioria das mulheres que têm atividade sexual vão, às vezes, apresentar um esfregaço que tem algumas células inflamatórias, mas se não tem expressão clínica, isso não tem valor isoladamente. Outra coisa que ela avalia é o tipo de anomalias, e isso está muito bem descrito no documento que vocês vão, eu encaminho também junto com o material francês, que é acessível também no Google aí, as diretrizes do Ministério da Saúde, as atipias das células escamosas e glandulares. Então, existe o termo aspos, atipias de epitério escamoso de significado indeterminado, né? O it under-terminated em inglês. O que fazer com isso? Isso gera dúvida nas pessoas, nós vamos comentar daqui a pouquinho também. Essas atipias, elas podem ser classificadas em high-heel, alto grau, ou low-heel, baixo grau. e mais modernamente, eles usam a classificação possivelmente não neoplásicas ou não se pode afastar da possibilidade de neoplasia. Está tudo lá nesse documento que eu faço questão que vocês consomem. Essas atipias, portanto, podem incluir as células escamosas, quanto mais raramente as células glandulares, como eu falei, oriundas da endossérpice. E até do endometro. Nem de longe que citologia é o melhor, o corte com o melhor método para o diagnóstico de câncer do endometro, mas, às vezes, é a partir daí que a gente começa a procurar. Outro método para a investigação do colo, esse eu vou falar um pouquinho mais rápido para vocês, porque ele é mais um especialista, um generalista, às vezes, não precisa conhecer bem, mas precisa saber encaminhar, é a corposcopia. A corposcopia também não é nova, não. Está aí dos anos 20, né? A biblioteca da faculdade tem atlas de corposcopia. Foi esse indivíduo aí, esse alemão, Hans Riemann, é que criou nada mais de um sistema de lentes de aumento que a gente consegue visualizar o colo com aumentos aí de 6 até algumas dezenas de vezes, 40 vezes, hoje tem até corposcópios mais potentes, mais de 100 vezes de aumento do colo para a gente poder enxergar melhor as lesões. Grande vantagem que eu quero dizer em termos da corposcopia, ela melhora a positividade das biópsias. Todas as biópsias de colo, a não ser uma lesão antiexofítica que a gente está enxergando a olho nu, se eu fizer corposcópio dirigida, melhora a minha positividade, né? Ela permite guiar a biópsia. Toda biópsia de colo deve ser corposcópio dirigida. Nenhum dos ambulatórios em geral possui corposcópio. A maioria dos consultórios médicos possui, mas os ambulatórios não. Nosso centro de referência que a gente lá no Vilela tem, que eu sei que eu já trabalhei muito com ele, e no centro, aqui no centro de especialidades médicas, aqui embaixo também, que é o local de referência, também tem. Então, quando a gente precisa da corposcopia, a gente tem que encaminhar para um nível acima da atenção, que é onde existe, esse aparelho, a maioria das unidades básicas de saúde não tem. Como é do especialista, não tem que ter mesmo, o Ministério da Saúde não preconiza. Mas, a gente tem que ter uma referência para encaminhar essas pacientes. Ela nos permite evidenciar todas essas lesões descritas aí, o epitélio, o acetobranco, os mosaicos, os pontilhados, as leucoplasias, os orifícios gandulares, as atipias vasculares, e as lesões pontilomatórias. Então, as próximas figuras são exemplos desses achados coposcópicos aqui. Para quem se interessar na faculdade, tem atlas aí. Nada mais é do que um aparelho que permite enxergar com a lei de aumento. Esse coposcópico é antigo, hoje nós já temos os videocoposcópicos, que nada mais é do que o coposcópico tradicional, apopado a uma câmera de vídeo, onde, às vezes, você enxergar a ótica nesse sistema aqui, você enxerga olhando para o vídeo. É até muito bacana, faz um marketing legal, as pacientes acham legal de ver em consultório, mas, assim, não quer dizer que seja tão melhor a positividade do que o coposcópico convencional, que é o que a gente dispõe, na maioria das vezes, na rede pública. Com ele, dá para trabalhar muito bem também. Ela tem, nos 100 tem, nos 100 especialidades, onde a gente vai referenciar essas pacientes. Então, por exemplo, olha esse aspecto desse colo, ele parece um monte de tijolinho, mosaico, aquela figura composta de vários fragmentos, não tem outro jeito. Esse colo está visto com aumento, não tem jeito de eu bater o olho numa lesão dessa daí e achar que tem alguma coisa por baixo. Essa é uma lesão muito extensa, qualquer lugar que eu for de observar, provavelmente, vai ter positividade. Dá para mostrar uma forma exuberante do que é uma lesão de coposcópica descrita como mosaico. Essa daí, essa aí é mais sutil, um bocadinho, epitélio acetobranco. Faz parte da realização da coposcopia embrocar o colo com o ácido acético, todo mundo lembra que o ácido acético é vinagre, só que isso tem que ser muito diluído, a diluição é 1 a 2%, não pode usar isso puro, não que está queimadura nas pacientes. O ácido acético preparado, em manipulação, diluído a 1 a 2%, é aplicado no colo e o que ele faz? Ele realça essas lesões, chama de epitélio acetobranco, toda essa área mais pálida que vocês estão vendo aí, bem delimitada. Temos atipias vasculares, olha o trajeto desses vasos aí, principalmente na figura de baixo, mas lá de cima também dá pra ver absolutamente tortuosos, absolutamente irregulares, são os que somem de repente, que aparecem de novo, confluem uns com os outros, eu vejo isso aí facilmente na coposcopia. Todas as lesões aqui são mais exuberantes, às vezes elas podem ser mais discretas, por isso que a coposcopia é importante. Lesões congelomatosas, alveucosas, umas mais evidentes, outra mais discreta ali, facilmente realçadas também aí na coposcopia. E a grande vantagem dela, como eu falei, então é guiar a biópsia de colo terino, que pode ser feita de duas maneiras, pode ser através da pinça tradicional, que é a que está representada aí na figura, notem ali no destaque ali da figura, que ela tem uma borda cortante, uma superfície um pouquinho vazada, você vai lá e belisca mesmo o colo do outro, retira um fragmentozinho e manda pro patologista examinar naquela área de maior suspeição com o coposcópio, a chamada biópsia é dita a frio, guiada pela coposcopia. Hoje, mais modernamente, no final eu mostro uma peça ali pra vocês, nós temos o CAF, cirurgia de alta frequência, que é um aparelhinho que vai lá e retira aquela lesão ali, através de uma corrente elétrica. Muito bom também. Aliás, mais vantajoso, torna o procedimento mais rápido, menos sangrante, mas nem sempre disponível também. Nos centros de referência tem que ter, lá no 100 eu sei que tem. E não poderia deixar de falar pra vocês, então, da relação do câncer de colo de útero com esse vírus aí, o HPV, né? Quando eu estudei medicina em 1900 e tanto, a gente desconfiava que o HPV tinha uma relação com o câncer de colo de útero. Hoje, eu posso afirmar pra vocês, um número é esse mesmo, que 99% dos casos de câncer de colo de útero provém de uma infecção prévia pelo HPV. Felizmente, o contrário não é verdadeiro. 90% das infecções de um HPV não vão virar câncer de colo de útero. Mas a gente é que tem que tomar conta disso daí, né? Então, o HPV, já conheci de vocês, um vírus da família DNA, ele tem dezenas de subtipos, né? Alguns de menor potencial oncogênico, dito de baixo risco, outros de maior potencial oncogênico, dito de alto risco. Desse saliento mais aí o 16 e o 18, né? São responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. O HPV hoje é a DST em maior incidência na população aí, tá? E a vacina tá mudando a história. Mas enquanto ainda não mudou, é a DST que mais aumenta na população hoje aí é o HPV. Bom, como é que a gente vai diagnosticar HPV? Tem várias maneiras da gente fazer isso daí. Desde a citologia, né? Que é a maneira, assim, indireta, eu vejo alguns achados citológicos, eu quero que você chame a atenção pra vocês nessa palavra aí, coelócito. Todo mundo vai lembrar da patologia, né? O que é que a célula coelocitótica, né? É uma célula bastante sugestiva, não é 100% característica, mas bastante sugestiva da presença de infecção pelo HPV. O patologista não fala pra você, ele fala sinais sugestivos de infecção por HPV. Quando ele vê algum desses achados aí, principalmente o coelócito, então outros aí, como paraceratópolis, discarióticos, que sugere que existe uma agente, um microorganismo ali, fazendo aquela alteração celular. O Schiller ajuda com o ácido acético que vai fazer a corposcopia, né? Vem orientar a corposcopia e mediar a bióxia. Mas, modernamente, nós temos os métodos de hibridização, né? De captura híbrida. Pra vocês terem ideia de como é que isso é polêmico, isso ainda é muito caro, porque é método de biologia molecular, mas a FEBRASO, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Objetivo, já recomenda como obrigatório, né? Identificar o subtipo de HPV que é possível de obter através desses métodos de biologia molecular. Ainda estamos muito longe do Ministério da Saúde incorporar essa tecnologia que tem um custo enorme e tudo tem que provar a relação de custo-benefício. Mas, artigos recentes publicados na FEMINA que eu tive a oportunidade de ler, que é a minha revista oficial da FEBRASO, já existem recomendações formais da hibridização ou da captura híbrida pra poder subtipar o HPV. Agora, saber o que fazer com aquela informação também, porque o HPV em si ele não tem cura, né? Ele não tem tratamento. A gente trata a lesão. Então, às vezes, saber que tem um tipo mais oncogêneo, pode mimir, deixar mais atento no acompanhamento, mas ainda não é uma recomendação que o Ministério da Saúde é doutor, não. Estamos longe disso ainda. Quem sabe um dia. E, como eu falei, o câncer de córdia de útero tem uma longa evolução, né? Uma história natural de anos e anos e anos. É necessária uma infecção prévia pelo vírus do HPV a partir de fatores do hospedeiro como a imunidade. Por exemplo, se você pegar o mesmo subtipo de HPV e infectar duas mulheres, uma fumante e outra não fumante, a fumante tem progressão mais rápida das lesões comparada com as não fumantes. Tem um monte de trabalho que mostra isso na literatura. A maioria das pessoas vão... as lesões vão regredir, vão desaparecer, ainda que espontaneamente, tá? Ou outras com tratamento. E o nosso papel é identificar aquelas formas ditas latentes, subclínicas, ou as clínicas, que é mais fácil de ser identificada porque tem as lesões continuam a tosas, as lesões verrucosas. Então, por exemplo, isso aí, ó, paciente não sente nada, mas eu vejo, né? É uma forma técnica. Se eu passar, espero, fizer um exame ginecológico, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, fica uma lesão como essa grande, né? Mas isso é assintomático. Isso daqui, daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, pode ser um câncer invasor, tá? Então, é uma forma clínica. Uma forma mais discreta aqui é uma grande área, setor branca, subclínica, o paciente também é assintomático, não sente nada. Eu que acho isso um exame ginecológico, eu vou apoiar para isso. Isso um dia pode evoluir, pode melhorar sozinho, como eu falei, existe a regressão, mas pode evoluir com câncer invasor. Como eu disse, não existe método para tratar o vírus, a gente trata, é a lesão causada pelo vírus, contando com a regressão espontânea em muitos casos, e existem várias maneiras de se tratar, não o vírus, mas a lesão. Só para vocês verem a quantidade de métodos propostos aí, dá para ver que todos eles têm vantagens, desvantagens, riscos e benefícios relacionados à topografia da lesão. Então, posso recercar uma lesão cirurgicamente, posso aplicar laser, posso fazer uma eletrocauterização, um congelamento, que é a criocauterização, existem muitos agentes químicos, particularmente a podófilo toxina e o ácido tricloroacético, que está citado ali. Isso fala muito da experiência pessoal de cada um, e das indicações e contraindicações que alguns métodos têm. Você perguntar, por exemplo, naquilo que você já usou de ácido tricloroacético, milhões de vezes na vida, um produto baratinho, você tem que ser mandado manipular, numa diluição mais forte, 80, 90%, o próprio profissional de saúde aplica sobre as lesões. Na maioria dos casos, agora, tem desvantagem também, dependendo se for lesão muito extensa, tem que fazer várias sessões de aplicação, pode provocar queimadura, então, cada método tem vantagem e desvantagem. Mais recentemente, um muito utilizado é o Emicmold, mas tem dois detalhezinhos no Emicmold. primeiro que ele veio com um preço muito alto. já caíram a maioria das patentes, você consegue bons produtos à base de Emicmold na faixa de 100, cento e poucos reais. Isso quando lançou era tipo assim, mil, mil e tantos reais. Grande vantagem, pode ser aplicado pela paciente, mas tem um porém aí. O próprio fabricante até hoje não recomenda que seja aplicado em lesões de mucosa, só em lesões de pele, cordial e mucosa. E na região genital, separar o que é mucosa de o que é pele, às vezes é bem difícil. Mas tem muita gente que aplica em colo também, embora o fabricante não recomenda. Eu, particularmente, não tenho experiência, eu tenho a minha experiência toda com eletrocalterização, com a cicloracete e um pouquinho de patofiloxina. O acicloracete, por exemplo, é seguro para gestante, os outros não são. Então, tudo tem vantagem e desvantagem, risco e benefício. Nenhum é 100% eficaz, é claro. E a grande novidade, novidade não, já tem 20 e tantos anos que saiu, mas assim, a novidade para mim ainda é ter sido incorporada à rede pública, é a vacina para o HPV. Eu me lembro de ter participado em aqueles momentos da história num Congresso Brasileiro de Ginecologia no Rio de Janeiro em 1997, se não me engano, quando ela foi lançada comercialmente no Brasil. Na época custava uma fortuna. Hoje em dia não, hoje é acessível e a vida acessível está na rede pública. Tem algumas polêmicas aí na questão da vacinação com o HPV também, que é quanto à questão da época de início. até hoje o fabricante ainda fala isso, mas o Ministério da Saúde já mudou a recomendação. O público-alvo são as adolescentes de preferência antes de iniciar a atividade sexual. E hoje ela está sendo estendida também para os meninos. Então tem que ver isso aí também como a questão para poder erradicar o vírus tem que ser para todo mundo. Não adianta vacinar só o público feminino. Eu já escutei isso quando eu falei de rubéola com vocês. Não adiantava vacinar só a mulher se você quer erradicar a doença. E outra questão é o número de doses. Até hoje o fabricante continua preconizando três doses no momento zero com 30 e 180 dias. Nas campanhas das vacinações da rede pública são aplicadas apenas duas doses. Tem trabalhos consistentes, tem trabalhos indianos, trabalhos canadenses, mostrando, isso é tudo muito recente, que duas doses confeririam o mesmo efeito protetor de três. Para quem trabalha com gestão de recursos públicos pode ser que isso faça muita diferença. Vamos ter que aguardar mais um tempo para avaliar isso aí. Mas no momento as duas coisas que a gente não tem vão afirmar para as pessoas. Não quer dizer que vai extinguir a citologia, tem que continuar fazendo, não tem nenhum dado que possa mostrar ainda que não precisa, que possa suspender a coleta e quanto tempo essa vacina oferece proteção. Será que todas essas meninas de hoje, 12 anos aí, imunizadas, 11 anos, 12 anos, 13 anos, vão estar imunes daqui a 10, 12, 15, 20 anos? Nós não temos um follow-up para saber isso, é só o tempo que vai nos dizer. Tá? E por fim, então, eu já vou parar nesse ponto aqui, eu vou voltar em outra aula, a partir da aula de câncer de qual dúvida eu pego a partir desse ponto aí, mas lembrar então que o grande objetivo da propedeutica de cola é identificar as NICs, as neoplasias intratiliares celicais antes que o câncer invada a membrana basal, a lâmina basal e se torne definido como invasor, tá? Então, a partir desse ponto nós vamos pegar para a aula de quarta-feira que vem, quando nós vamos falar de câncer de colo terivo, ok? Perguntas à vontade no e-mail ou outra forma de comunicação.